O dinheiro começa a ser sacado agora, veja nesse vídeo quem tem direito, mas por favor não esqueça de compartilhar essas informações nas suas redes sociais para poder ajudar outras pessoas. Compartilha lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp para que todos possam ser ajudados. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado pela sua participação. Vou deixar um convite especial para aqueles que ainda não são inscritos nesse canal, aqueles que estão visitando o canal aqui pela primeira vez. Aproveite essa oportunidade de ficar informado, já se inscreva aqui nesse canal e ative o sininho das notificações para receber os vídeos, é de graça, ninguém cobra nada pela informação. Eu já agradeço a todos que são inscritos e também quero deixar um abraço de agradecimento pelo carinho das pessoas que deixam aqui os seus comentários. Muito obrigado. Começa nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022, a liberação do programa de integração social referente ao calendário ano-base 2022 pela Caixa Econômica Federal. O valor já pode ser sacado por parte dos trabalhadores nascidos no mês de janeiro. Então se você é nascido no mês de janeiro, pode sacar hoje, enquanto na quinta-feira, no dia 10 de fevereiro, os nascidos em fevereiro começam a receber aí, começam a realizar um resgate. Depois eu vou trazer o calendário completo no final desse vídeo. Nós estamos falando aqui do abono salarial, que equivale ao valor no máximo de um salário mínimo, podendo ser menor, dependendo do tempo trabalhado. Para ter direito a esse valor, o trabalhador precisa se enquadrar em alguns critérios estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência, que eu vou explicar para vocês quem tem direito a esse abono salarial. Vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, para ajudar aqui na divulgação do vídeo, para eu saber se você está recebendo os vídeos do canal. Então quem tem direito? Para ter direito ao abono, o trabalhador precisa estar cadastrado no PIS, Programa de Integração Social, há pelo menos cinco anos, além de ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano base. Não pode receber mais do que dois salários mínimos para ter direito. o cidadão também precisa ter exercido atividade remunerada para a pessoa jurídica durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não, no ano base a ser considerado para apuração dos valores. O empregador, ou seja, a pessoa jurídica, deve conceder informações do funcionário corretamente a relação anual de informações sociais, o RAIS do E-Social. Então o empregador fornece essas informações para que você tenha acesso a esse valor. Qual o valor do abono? A Caixa Econômica Federal informa que, segundo a lei 13.134 de 2015, o abono salarial possui valor proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano base em questão. Portanto, o cálculo corresponde ao número de meses trabalhados no ano base multiplicado por um dozeavos do valor mínimo vigente na data do pagamento. Ou seja, se o cidadão trabalhou o ano completo, os doze meses, ele recebe 100%. Caso contrário, basta dividir o número de meses trabalhado ali por doze para ter o valor a ser recebido. Se trabalhou apenas um mês ou se trabalhou o ano completo para receber o salário. Para isso, o trabalhador deve ter trabalhado no mínimo 30 dias com carteira assinada na empresa e no ano base, que é o resíduo básico para ter direito a esse dinheiro. Como receber esse dinheiro? O trabalhador pode receber esse dinheiro por meio de crédito na conta da Caixa Econômica Federal. Tanto em conta corrente como conta poupança ou mesmo conta digital. Ele também pode pedir, pode solicitar o pagamento através do aplicativo Caixa Tem ou em caixas eletrônicos, também nas casas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui utilizando o cartão social e sua senha. É importante lembrar que caso o cidadão escolha por ir até um estabelecimento da Caixa Econômica Federal, ele lhe deve levar um documento oficial para comprovar a sua identificação. Vamos seguir aqui rapidamente o calendário, para que você também possa compartilhar essa informação para ajudar as pessoas. Vamos aqui ao calendário do PIS. O abono salarial 2022 começa hoje, para os nascidos em janeiro. Então podem sacar o dinheiro no dia 8 de fevereiro de 2022, nessa terça-feira. Os nascidos no mês de fevereiro podem sacar o dinheiro a partir do dia 10 de fevereiro de 2022, na próxima quinta-feira. Quem nasceu no mês de março, saca a partir do dia 15 de fevereiro de 2022, numa terça-feira. E os nascidos no mês de abril, a partir do dia 17 de fevereiro de 2022, numa quinta-feira. Vocês veem que eles alternam entre terça e quinta-feira, para evitar que as pessoas se aglomerem, vão sempre no mesmo dia. A partir do dia 22 de fevereiro de 2022, começam a receber o PIS. Os nascidos no mês de maio, uma terça-feira, portanto 22 de fevereiro. Os nascidos no mês de junho, mês 6, começam a receber no dia 24 de fevereiro, na quinta-feira. Nascidos em julho, recebem no dia 15 de março de 2022, numa terça-feira. Nascidos em agosto, recebem a partir do dia 17 de março de 2022, quinta-feira. Aqueles que nasceram no mês de setembro, pagamento liberado a partir do dia 22 de março de 2022, na terça. Nascidos em outubro, recebem em 24 de março de 2022, na quinta-feira. Nascidos aqui em novembro, recebem a partir do dia 29 de março de 2022, terça-feira. E, finalmente, nascidos em dezembro, 31 de março de 2022, último dia aqui do mês de março, liberado o dinheiro em uma quinta-feira. Compartilhe essa informação nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Um dinheiro aí bem-vindo para os trabalhadores nesse momento complicado de retomada da economia brasileira. Muito obrigado pela sua participação, você que acompanha os vídeos do canal. Quero agradecer aqui pela sua audiência, independente do assunto que eu venha trazer, as pessoas que me acompanham todos os dias, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.